Blue Space 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 Não se preocupe com atrasos que aparecerem na sua vida. Sorria, seu nome vai estar no SPC. Mas não se esqueça, basta churra. Todo dia entende uma coisa que lhe dê medo de verdade. Pode ser o casado da Ponte Matia sua ou a 25 de março. Dança, dança muito, não te abriste. Surte e bata cabelo. De preferência, na pena de 15 anos, a caçote da chapa. E se alguém te falar que você é um gay, você pode responder. Vai tomar um couro. Se alguma tia velha ficar te falando, você vai brincar antes e nunca me aperfeiço uma namorada, você pode responder. Vai tomar um couro. Mas não se esqueça, basta churra. Não se sinta preocupado em não saber se você é ativo ou passivo há 20 anos. Algumas pessoas de 60 ainda não sabem. Curte bem da sua carteira. Você pode sentir falta dela. Curte bem das suas pregas. Você vai sentir falta dela. Curte bem do seu carão. Você também vai crescer. Talvez você passe um cheque. Talvez não. Talvez você ganhe um cheque. Talvez não. Talvez você namora alguém fiel. Mas é mais provável que não. Você tem que entender que nem todo mundo que usa a calça e o xadelo é o homem. Você tem que entender que nem todo mundo que mora em Pirituba é o homem. E você tem que entender que nem todo mundo que trabalha em marketing é o homem. Mas fique aceito. Faça churra. Nunca leia a revista de beleza. Elas farão você perceber o quanto você o veia. Mora uma vez no centro, mas corra antes de cair o que te pegue Mora uma vez no jardim, até a sua patroa deixar Perfeite o mais velho, você também será uma maricona Silêncio, passa chum Passa tudo o que quiser à vontade Gosta o tremão, não ensina a mim, não passa a louca, bicha Mas nunca se esqueça da camisinha, sempre E sonhe, sonhe algo, sonhe muito Já nem que ele pegava a Maria Gabriela, o que ele pode pegar você? Nem se pôr na porrada E você tem valor, diabo, você é muito mais que 1,99 Você fica sua beleza, nem que seja a interior Mas nunca se esqueça, faça a chum Obrigado Obrigado